Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um cabe alegria E a tristeza que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Queria ter aceitado A vida como ela é Queria ter aceitado A cada um cabe alegria A cada um cabe alegria E a tristeza que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado Devia ter complicado Tomaria muito poucas coisas Com seriedade Seria menos higiênico Seria menos higiênico Correria mais riscos Faria mais viagens Contemplaria mais entardeceres Subiria mais montanhas Nadaria mais rios Iria a lugares onde nunca Hivesse ido Comeria mais sorvetes E menos legumes Teria problemas reais E menos imaginários Eu fui uma dessas pessoas Que viveu sensato E prolificamente Cada minuto de sua vida Claro que tive momentos De alegria Porém se não sabem Disto é feito a vida Somente de momentos Não te percas do agora Eu era um desses Que nunca iam a parte alguma Sem um termômetro Uma bolsa de água quente Um guarda-chuva E um paraquedas Se eu pudesse voltar a viver Viajaria mais leve Se pudesse voltar a viver Começaria a andar descalço Ao princípio da primavera E seguiria assim Até concluir o outono Daria mais voltas de carrossel Contemplaria mais amanheceres E brincaria com mais crianças Se tivesse outra vez A vida por diante Porém já vejo Tenho 85 anos E sei que estou morrendo Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um cabe alegria E a tristeza que vier O acaso vai me proteger O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr O acaso vai me proteger